Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 31 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia de grande importância para os Léus. É um momento em que sua autenticidade e singularidade devem brilhar intensamente. Você deve se permitir desfrutar daquilo que realmente lhe apaixona, sem se julgar por isso. Ao fazer isso, você se aproximará da sua essência e de tudo que é espiritual. O segredo é aproveitar a vida e se divertir, porque ao fazer isso você começa a receber maior clareza e consciência. Você se sentirá mais guiado e único. Em vez de se esforçar para forçar o crescimento ou a expansão, trata-se de lembrar quem você é e focar no que faz você se sentir bem. Ao tomar decisões, conecte-se com a sua intuição e siga a inspiração do momento em vez de analisar demais. Aprenda a se sentir confortável consigo mesmo e ouvir sua voz interior. Isso fará com que decisões importantes fluam com mais naturalidade. É crucial liberar qualquer peso emocional e mental que você possa carregar consigo. Concentre-se no que você ama e nas pequenas coisas que te fazem feliz. A gratidão é a chave para atrair abundância e alegria para a sua vida. Não saia da sua zona de conforto, pois a lua de gêmeos forma uma conexão desequilibrada com Marte, querido leão, especialmente quando se trata de eventos comunitários ou sociais. Grandes multidões podem dificultar o monitoramento de suas emoções ou manter o foco, especialmente quando o Mercúrio é ativado pouco antes do início da tarde. Felizmente, você se sentirá mais à vontade no final do dia, quando o Kiron for ativado, trazendo reforços celestiais. Ouça o que você precisa no nível espiritual, buscando a harmonia emocional, mental e física. Considere ficar em casa esta noite, reservando espaço para recarregar totalmente, longe de olhares indiscretos. Você está determinado a assumir a culpa pelo erro de um amigo. Mas considere suas consequências. Também pode haver sério envolvimento legal. Também pode acontecer algum evento de mudança de vida que lhe proporcionará uma experiência inesquecível. Satisfaça o seu desejo de ficar diferente, mude o penteado ou o guarda-roupa. É importante permanecer flexível, mas não tanto a ponto de não poder tomar uma decisão sobre nada. Sua cabeça diz uma coisa enquanto seu coração diz outra. Quando você dá rédea solta a ambos em um esforço para serem o mais flexíveis possível, eles seguem direções opostas. Adie a tomada de qualquer decisão importante até que seu caminho fique mais claro. O trânsito Vênus-Urano de hoje incentiva você a interagir, querido leão. Uma descoberta ou surpresa agradável pode ter um lugar de destaque. Você pode estar particularmente disposto a explorar um novo sentimento, método, ideia ou interesse relacionado a dinheiro, negócios ou trabalho. Certamente, você gravita em torno de soluções e coisas incomuns. Você parece capaz de combinar conforto com emoção com sucesso, e é uma mistura interessante. Sua intuição em relação a questões comerciais e financeiras pode ser excelente e você poderá desfrutar de uma ótima compra ou descoberta. Métodos novos ou atualizados podem melhorar sua vida. A capacidade de se desligar de alguns aspectos da sua vida, mesmo que temporariamente, pode ser libertadora e agradável. A lua em seu setor social reforça uma abordagem experimental, positiva e voltada para o futuro para o seu dia. Hoje, as energias celestiais exortam você a deixar o passado para trás e levar consigo apenas as lições e o amor. Você pode pedir ajuda aos anjos para liberar cargas emocionais e seguir em frente com leveza. Este é um dia para ser autêntico, aproveitar a vida e focar no que você ama. Ao fazer isso, você atrairá a abundância e a felicidade que deseja. Confie em si mesmo e no processo natural de crescimento. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – Morte Hoje, Leão, você está sob a influência da Carta da Morte. Embora o nome possa ser perturbador, esta carta não implica necessariamente um evento catastrófico. Em vez disso, a morte representa uma mudança profunda e transformadora em sua vida. Esta carta incentiva você a se libertar daquilo que não lhe serve mais, seja um relacionamento tóxico, um trabalho insatisfatório ou até mesmo padrões de pensamento negativos. Aproveite esta energia decisiva para cortar o que não o beneficia e abraçar o que o beneficia. É um momento favorável para encerrar capítulos e buscar uma nova realidade. Carta 2 – Seis de Espadas O Seis de Espadas mostra o desejo de mudança e movimento em sua vida. Você pode se sentir inclinado a deixar a monotonia para trás e explorar novos horizontes. Esta carta incentiva você a não temer mudanças e a considerar mudar para um novo lugar, mudar de emprego ou até mesmo de parceiro. Pode haver ilusões em torno dessas decisões, mas lembre-se de que o sol está brilhando no seu futuro próximo. Esta mudança é uma oportunidade para melhorar sua vida e alcançar estabilidade e abundância. Cartão 3 – 4 de Ouros O 4 de Ouros representa uma espera que pode estar causando ansiedade. Você pode estar aguardando uma conversa importante, uma resposta jurídica ou qualquer outra notícia relevante. Embora a espera possa ser frustrante, seja paciente, pois as informações que você precisa chegarão no devido tempo. Esta carta sugere que pode haver certas coisas que não estão sob seu controle e que você deve permitir que elas se desenvolvam em seu próprio ritmo. Carta 4 – Relações Familiares As opiniões e conselhos de sua família podem ser importantes neste momento, mas lembre-se de que o propósito de sua vida é pessoal e único. A carta de Relações Familiares indica que você pode enfrentar opiniões conflitantes de seus entes queridos sobre suas decisões. Ouvir seu coração e sua intuição é crucial. Não deixe que opiniões externas o desviem do seu caminho e lembre-se de que seguir o propósito da sua vida o levará à abundância e à realização. Resumindo, Leão, hoje lhe apresenta a oportunidade de abraçar a mudança e libertar-se daquilo que não lhe serve mais. Não tenha medo de buscar novas experiências e ouvir a sua intuição ao invés de deixar que a opinião alheia o desvie do seu propósito. A espera pode ser frustrante, mas seja paciente, pois as respostas chegarão no devido tempo. Confie que você está no caminho certo e não se esqueça do apreço e do apoio que recebe das pessoas ao seu redor. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você vai ficar bem, Leão. Não há nada que você não possa fazer ou lidar quando Vênus em Virgem faz Trígono com Urano retrógrado em Touro. À medida que o Trígono terreno se desenrola harmoniosamente, você pode sentir que está a sua chance de dar um salto calculado de fé. Se você esperou para agir, considere este o momento de fazê-lo, comprometendo-se com um empreendimento profissional que se alinhe ao seu sistema de valores e objetivos financeiros. Da mesma forma, você pode querer ouvir sua intuição se antecipar uma mudança nos acontecimentos que possa impactá-lo financeiramente. Você pode precisar cortar algumas coisas, mas esta organização e replanejamento são temporários, então não desanime. Quanto mais você se concentrar nos aspectos positivos, mais atrairá oportunidades. Esta é a lei básica da atração e com cada pensamento positivo e cada parte de boa energia, você atrai para a sua vida o que precisa. O universo ouve você. Que mudanças você está começando a ver? Como você pode fazer ajustes em nível pessoal? Números da sorte. Seus números da sorte para 31 de outubro são 30, 22, 14, 16, 24, 33. Amor diário. A energia cósmica de hoje lhe trará oportunidades ainda mais deslumbrantes para açúcar e especiarias. Leão. A doce Vênus, girando graciosamente em sua segunda casa solar de renda, se conectará em um trígono com urano elétrico. De repente, você sentirá vontade de ser indulgente com sua querida. Passe algum tempo visitando suas lojas favoritas em busca de uma liquidação ou até mesmo uma loja de revenda. Presentes surpreendentes para vocês dois podem estar escondidos como joias sob as areias do deserto. A vida é tratar a si mesmo, então não desperdice essa energia alegre ou ela passará rapidamente por você. Um dia tão bom nem sempre acontece duas vezes. A Lua está em Gêmeos e na sua décima primeira casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que se baseia na honestidade, onde ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto se desafiam constantemente a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra a partir de uma intenção positiva seria verdadeiramente um presente para todos. Deixe que o amor entre você e seu amante brilhe para todos. No trabalho O dia será tranquilo no que diz respeito ao trabalho e à carreira. Você enfrentará um dia monótono de trabalho, que será uma pausa agradável após a agenda agitada que enfrentava anteriormente. Aproveite este momento para realmente apreciar e aproveitar o que você faz e relembrar os bons momentos e a diversão que você tem fazendo o seu trabalho. Hoje é um bom dia para se perguntar estou onde quero estar na minha carreira. A Lu está em Gêmeos e na sua décima primeira casa. Se você sente que não está, por que isso acontece? Agora, o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar, é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que aconteça te chame para ser o que você faz no trabalho, trabalhe nisso paralelamente como um hobby. Saúde O final do dia pode ser um pouco desafiador para você. Mas com exercícios espirituais como yoga, meditação, tai chi você pode superar todos os obstáculos que o impedem de alcançar uma boa saúde. Se surgirem problemas, não os ignore, vá imediatamente ao médico mais próximo e peça-lhes que o tratem com medicamentos leves. Você está se sentindo ambicioso e motivado hoje, leão, com um forte desejo de progredir em direção aos seus objetivos. Reserve um momento para imaginar seu futuro ideal e aproveite o poder do pensamento positivo. Citrina é uma pedra que pode ajudá-lo a manter o foco e o otimismo. Experimente carregar uma peça no bolso ou usar um colar de citrinos. Para apoiar a sua saúde física, concentre-se em manter-se hidratado bebendo bastante água e chá de ervas ao longo do dia. Família e amigos Você deve mudar sua rotina se quiser conversar com alguém interessante, caso contrário seu relacionamento voltará ao mesmo nível chato. Você precisa mudar por dentro para trazer uma grande mudança em sua vida amorosa. Você não terá ideia de como as coisas podem ficar emocionantes se você se vestir de maneira diferente. Seria perfeitamente natural se você quisesse se soltar e perseguir seus prazeres hoje, leão, mas parece que uma oportunidade, ou talvez uma obrigação, poderia surgir do nada e ocupar toda a sua atenção, quer você goste ou não. A lua intuitiva está se movendo através de gêmeos e de sua 11ª casa de realizações profissionais e ambições profissionais de longo prazo, e enquanto ela estiver lá, estará se alinhando exatamente no mesmo grau que o rebelde Urano, o planeta das surpresas. Embora você possa não ter nada para fazer ao acordar, você pode acabar tendo muito mais do que o esperado na hora do almoço, graças ao envolvimento de Urano, então, em vez de empurrar essa energia, posso sugerir seguir o fluxo? Haverá céus mais sexy no horizonte, leão, mas eles ainda não chegaram, infelizmente. Compatibilidade No trabalho peixes Apaixonado touro Consorte Ares Sua cor da sorte hoje Cobre Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!